Bem amigos, estamos aqui no Complexo Educacional da Escola Quintela Cavalcante, Pedro Reis e Antônia Isaura de Lisboa. O governador Renan Filho e o secretário de Estado da Educação e vice-governador Luciano Barbosa acabam de fazer um tour por toda esta obra bonita. Governador, é um local que é o sonho de qualquer aluno. A cidade de Arapiraca está se preparando para receber um Complexo Educacional como tem se visto pouco por aí. É um centro de ensino integral completo. Nós estamos aqui construindo piscinas, já revitalizamos o ginásio do Quintela, construímos outros dois, revitalizamos a gerência regional, né Luciano? Revitalizamos todas as escolas do Complexo, estamos construindo uma ampla biblioteca para servir a todo o Complexo, inclusive a comunidade. Estamos também fazendo um teatro para adotar essas escolas de toda a infraestrutura necessária para que a gente faça escola em tempo integral de qualidade, inclusive com cursos de formação profissional em várias áreas, em recursos humanos, em secretariado escolar, em ludoteca, de maneira que tenha a preparação da nossa comunidade estudantil para o mercado de trabalho também. É um programa muito importante e que está sendo feito em outros lugares, em Alagoas, não só aqui em Arapiraca. Agora, Governador, o interessante de tudo isso é que os alunos se apossam de tudo isso de uma forma como nunca se viu. Escola que foi reformada há quase dois anos, continua intacta, sem um riscão nas paredes, de forma que dá para o poder público acreditar que quanto mais se faz, mais o jovem, mais o povo agradece e conserva aquilo que é feito. Ah, sem dúvida, né? Eu falei ali há pouco, você ouviu para todo mundo ver que tinha gente no passado que achava que o jovem destruía escola. Olha, jovem não destrói escola, jovem reage contra o abandono. E a gente tinha escolas em Alagoas abandonadas verdadeiramente, hoje não mais. E você vê que quando a coisa é legal, quando tem ar-condicionado, né, Luciano? Quando tem espaço para a prática esportiva, para o convívio, quando a coisa é bem feita, o estudante, ao contrário, ele mantém. E hoje a gente vê a comunidade escolar, diretores, professores, estudantes, vivendo um outro momento na educação, com a autoestima elevada, e a gente vê a nossa educação por meio da mudança verdadeira, acreditar cada vez mais na nossa juventude. Agora, falando em escola de tempo integral, a gente percebe um brilho diferente no olhar do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa. A escola de educação integral é o futuro desse país? Você me acompanhou quando eu fui prefeito de Arapiraca. Nós fizemos aqui em Arapiraca 10 escolas de tempo integral. Foi um sucesso as escolas de tempo integral. Os alunos tinham 5 refeições. Ficavam de 7 horas da manhã até 5 e meia da tarde na escola. Mas eram escolas do ensino fundamental. Foi um grande desafio fazer para o jovem de nível médio, porque é outra faixa etária, tem outra perspectiva, a abordagem pedagógica é completamente diferente. Então, a gente não deixou de ter um arrepio na espinha quando a gente sentiu que a determinação do governador era de que nós deveríamos ter escola de tempo integral e que a gente precisava fazer. Começamos com uma como projeto piloto, logo no primeiro ano. Em dois meses, a gente inaugurou uma escola de tempo integral, que foi a escola Marco Antônio, lá no Benedito Bentes, em Maceió, que serviu de campo de experimentação, para que nós pudéssemos, no segundo ano, inaugurar 17 escolas de tempo integral. No terceiro ano, 35 escolas. E agora nós estamos começando com 50 escolas de tempo integral, com 12.800 alunos. Ok, que bacana esse papo maravilhoso aqui com o governador de Alagoas, Renan Filho, e o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, aqui direto do Complexo Educacional do Quintela Cavalcante, Escola Antônia Isaura de Lisboa, e também Pedro Reis. Senhores, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Valeu, um abraço.